Bom dia, aqui é Kleber Light Games, e vamos hoje com Fall Guys! Gira, gira! Então, eu sou o roxo e azul, vamos lá, vamos correr, vamos correr, tem um monte de gente! Pessoal na frente, correndo mais que eu, olha só, vem chegando o giro, o primeiro giro, pulei, e eu vou pular de novo, isso aí, seguindo para frente, uns já caíram no chão, pulou mais uma vez, pula, opa, foi jogado, jogou de novo, mas eu vou para frente, e agora apertar o shift, e tem que pular, isso, levou, pulou, demorou um pouquinho, mas conseguiu, e passou pelo ali, mas eu vou indo, vou, vou, correndo, 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 correndo. Tem vários na minha frente, um, dois, quatro já foram jogado pelo lado, cinco, e estamos indo mais para frente, e vamos ver se a gente consegue fazer o pulo aqui hoje. Não conseguiu, vamos tentar, e foi jogado pelo lado, opa, pulou de novo, caiu, vamos lá, tem que ter mais força, mais força, e, opa, caiu de volta, vamos lá, vamos lá, isso, conseguiu pular, pulou de volta, e mais uma vez, e vamos ver se a gente consegue pular aqui. Pulou, 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 tá chegando, tá chegando, 11, 12, desce o terceiro lugar, é isso aí, agora vamos para o vermelho, o vermelho foi jogado para lá, o vermelho azul, né, vamos para o jogador, o ovo, vamos acompanhar o ovo, o ovo está tentando pular para o outro lado, mas não consegue, A terceira vez também caiu, e corta, corta, ele conseguiu, pulou ali, pulou mais uma vez, quase caiu, foi batido por outro jogador, mais uma vez foi batido por outro jogador, vai lá, é o cachorro quente, Abacaxi e o ovo, se eles chegaram a tempo, vamos para o próximo, o refrigerante, o refrigerante caiu, vamos ver, pulou, vai pular mais uma vez, pulou, ah, não pulou a terceira vez, vamos ver, esse daqui é o mamute, mamute, vamos ver se o mamute consegue, vamos lá, Ele está correndo, pulou mais uma vez, vai tentar passar pelo canto, não, ficou mais um pouquinho esperando, vai tentar passar, e caiu de volta, ah, está tentando pular, mas não consegue, que é isso, mamute, onde está sua força, olha só, não conseguiu, o mamute ficou para trás, é isso aí, pessoal, 42 jogadores, vamos para a próxima partida, que será, anéis malucos, Vamos lá, eu sou o azul e roxo, estou bem atrás de todo mundo, mas eu vou correr bastante, vou tentar vencer essa prova também, Bom, por enquanto não tem nenhum buraco, estamos indo para frente, muita gente, muita gente no caminho, não consigo ver muita coisa, estou correndo, estou correndo, e eu vou cair no buraco, não, caí, opa, de novo, está desviando bem, Clever, eu, e agora, agora, pulou, caiu, mas não caiu no buraco, opa, agora caiu, vixi, vamos lá, pulou aqui, está vindo amarelinho, Pula de novo, está chegando um roxo, pulou para o amarelo, pulou para o azul, vai correndo, correu, chegou na parte aqui, mais firme, vai, agora tem um buraco para pular, pulou certinho, e lá, não vi o buraco na frente dele, vai desviando, vai desviando aqui, Uhul, conseguiu pular, chegou em oito, já tem um nono no lugar, vamos ver essa roupa de festa, é um monte de bombinhas sendo estouradas, tão vermelho, um monte de bombinhas estouradas, azuis, vamos ver como é que ele está, ele pulou, ele está indo, está indo, parou, começou a pensar, segurou o macaco, foi para frente, segurou mais uma vez o macaco, foi, 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 foi mais um pouquinho, O opa, quase caiu, pulou no roxo, está chegando, décimo sexto, e está esperando os outros, está segurando os outros, vai cair, está jogando para fora os outros, vamos para o próximo, que eu não gostei desse, Então, esse daí, é o, tipo, pato, vamos chamar ele de pato, o pato está indo para a parte azul, ele está indo, ficou bem no cantinho, e caiu no buraco, porque provavelmente não estava vendo mais nada, né, vamos para cá de novo, ele está no amarelo, foi para o azul, vamos para, está quase acabando o tempo, falta um segundo, e não conseguiu, o pato ficou para trás, Ficaram 23 jogadores, vamos para a próxima partida, sem parar, Lembrando, eu sou o roxo e azul, vamos lá, tem o cachorro quente na nossa frente, o cachorro quente está junto, estão pulando, quase não caiu, quer dizer, caiu, né, mas ele levantou, opa, já levou para fora, E agora caiu, eliminado, que pena, não foi dessa vez, vamos saindo, e vamos para a próxima partida, Vamos para o próximo jogo, vamos para o Gira Gira, Olha ali, o Mamute vai jogar novamente, então vamos lá, correndo, Oh, está pulando, vamos lá, muita gente, Muitos juntos, pulou, já vai ficar um pouquinho para trás, pulou de novo, derrubado, mas ele levanta novamente, vai para frente, pula novamente, está pulando bem, está pulando bem, está pulando bem, está pulando bem, oh, o pichão chegou aqui, isso, ergueu, vamos lá, pulando, foi jogado para o lado, quase caiu, passou por cima da grade, e agora está indo para frente, vamos ver até onde ele chega, Vou passar para o meio aqui, e vai para frente, está indo, está chegando, está chegando, vamos lá, opa, passou aqui, vamos lá, tem o ventilador mais à frente novamente, vixi, está jogando muita gente para fora, jogou o personagem também para fora, bom, vamos pelo lado, vamos tentar passar por aqui, esse Gira Gira aqui é rápido, ele é rápido, pula de novo, pula de novo, pula de novo, Está chegando, está chegando, pula, 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 O que é isso aí? É o malhado, sei lá, um jacaré, sei lá o que é isso. Vamos lá, ele tá pulando bem. Pulou, bateu, caiu. Mamute, vamos dar uma hoot de novo. Mamute que não consegue pular. Vamos pro cavalo, vamos pro cavalo. O cavalo é pra pular bem. Não, conseguiu. Dessa vez não foi. Pulou, deu uma jogada, bateu, foi batido de novo, bateu de novo e caiu. Caiu de volta, vamos trocar aqui o personagem, o jogador. Vamos pegar a plantinha, vamos ver se a plantinha tem jogo de cintura. Pulou, cintura não, né? Você tem, consegue pular bem. Não tá conseguindo, não tá conseguindo. Poxa vida, plantinha, que peninha. Bom, pelo menos dá um pulo bem feito ali, né? Vamos ver. Não pulou, vamos pro dinossauro. Dinossauro com sandu... com cachorro quente? Cachorro quente com dinossauro isso pode? O outro tá... Tá dando um... sei lá, um tchau tchau, sei lá, o que é aquilo ali. Ah, o vermelho com amarelo. Mostardo com ketchup ali. E vamos ver como é que ele chega. Se ele chega ou não chega. Falta 5, falta 3, falta 2, falta 1. Ele não conseguiu. Ok, top 20. Vamos ver quantos sobraram. E 57 foi para... 38. 38 jogadores conseguiram terminar essa prova. Anéis rotativos. Opa. Eita que... Não. Opa. Aqui tem que pular bem. Tem que saber para onde que vai. Opa. Cai. Eliminado. Poxa vida. Não foi dessa vez. Mas dá um... Provavelmente é difícil, né? 23 jogadores ficaram. Vamos lá. Vamos equipar. Vamos ver como é que fica. É vermelho e azul. Tá, como antes continuar assim? Portas malucas. Mudei a cor agora. Estou com vermelho e azul. Vamos lá. Vamos lá. Para as portas. Vários jogadores diferentes. Tem um papagaio na minha frente. Opa. 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 O papagaio. O papagaio. Não deu certo. Ó. Uma porta aqui do lado. Vamos pular. Vamos pular. Olha ali. Tem várias pessoas na frente. Meu. Tem gente que erra até a porta certa. Tá doido. Então. Estamos indo assinar outra porta. Vamos lá. Correndo. Correndo. Olha. Várias pessoas errando a porta. Conseguiu abrir uma aqui. A gente tá ainda atrás. Vamos ver quantos quiser. Olha aqui. Chegou do lado. Foi. Passou. Agora só são quatro. Olha ali. Já abri uma. Quatro portas. Três portas. Não é aquela ali. Essa aqui do lado. Estou em terceiro. Botou em segundo. Olha ali. É o primeiro. E eu sou o segundo lugar. Várias pessoas já chegando. Isso. O dinossauro vai chegar. O dinossauro vai chegar. Vamos ver. Cadê o dinossauro? Não estou fechando. Aqui. Aqui tem um dinossauro. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Chegou. Olha aí. Outro vermelhinho. Vamos ver aqui. O que é isso? Um pintinho. Passarinho. Passarinho chegou também. O jogador de futebol americano. Não. Futebol americano. Não. De beisebol. Vamos lá. Não conseguiu. O jogador de beisebol. Pena. Ficou para trás. Vamos ver quantos ficaram. Eram 58. 59. Ficaram 41. Pista de esqui. Estou jogando do vermelho e azul. Vamos lá. Tem o amarelo e rosa na minha frente. Vamos ver se eu consigo pular aqui. Pulei. Consegui pular. Fui jogado para o lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bateu. Caiu. Vamos lá. Próxima vez. Vamos lá. Correndo. 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 Vamos ver se eu consigo passar aqui. Bateu. Mas não conseguiu passar. Vamos ver se eu consigo passar pelo meio. Vamos lá. E... Ah, não conseguiu. Não pulou a tempo. Vamos lá. Terceira vez. Vamos lá. Pulou. Conseguiu passar. Vamos ver. Ali, ó. Ali, ali, ali. Ali. Tá batendo demais. Tá batendo demais. Bateu. Caiu de volta. Olha só. Muitos jogadores já passaram dessa parte. Mas o vermelho e azul não conseguem. Caiu de volta. Vai lá. Terceira vez. Terceira, nada. Décima segunda vez. Bateu a cabeça. Caiu. Capotou. Vamos lá. Próxima. Bateu. Caiu. Pulou. E... Caiu. Hã? Onde que tem que cair ali? Não sei. Não entendi. Onde que tem que cair? E aí, Arnaldo? Onde é que cai? E aí, carnaval. Não é? Vamos lá. Vamos lá. Mais uma vez. Vamos ver se a gente consegue passar dessa fase. Dessa fase. Não conseguiu. Foi desclassificado. Opa. Como é que é? Eu fui desclassificado? Ou eu fui classificado? Eu não entendi. Eu fui desclassificado? Eu acho que sim. Vamos ver. Vamos ver os próximos aí. Foi jogada pro lado. Caiu. O capotou. Vamos pro próximo. O que é isso? É um tomate? É um tomate jogando pra cima. Isso é uma jogada. Jogada. Jogada de novo. E ele vai tentar passar pelo lado. Ah, ele passou pelo lado. E agora? É aqui. O que ele faz? Ah... Tem que marcar ponto. Eu acho que tem que marcar ponto. Vamos ver. O tomate está com 11 pontos. Eu acho que eu já completei os meus pontos. Por isso que eu já passei. Vai lá, tomate. Vai lá, tomate. Foi jogado pro lado. E virou. Suco de tomate. Vamos lá. Mais uma vez. Ele está tentando passar pelo lado da rodela. Ele não ganha ponto assim. Assim ele não ganha ponto. Tomate. Assim você não está conseguindo jogar direito. A gente tem que passar. Vamos trocar aqui. Vamos pro... Tem um macaquinho. Olha aí o macaquinho. O macaquinho. Passou. Olha ali. O macaquinho com uma samba canção. Tentou pular, mas não conseguiu. Vai lá, macaquinho. O macaquinho azul verde. Ele é verde. Ele não conseguiu. Pelo que eu entendi. Ele não conseguiu. Ficaram 25 jogadores. Salve-se quem puder. Salve-se quem puder. Sou vermelho e azul. Vamos lá. Vamos tentar vencer essa prova. Eu acho que isso aqui gira, né? Não. Não gira, não. Mas tem que pular certinho. Bom, pelo menos não cai e... Não tem que começar de novo, né? Aqui é pelo giro do negócio. Só que tem muita gente pegando errado. Vamos lá. Estamos seguindo a ordem do fluxo. O fluxo tá correndo. Vai lá. Vai fechar. Passei. Agora essas bolas. Tem que esperar. Não pode bater nenhuma. Vamos lá. Eita, tem uma passando aqui. Passei por elas. Agora tem mais essas partes aqui que vão de um lado pro outro. É tipo um pirulito andante. E tem um gel aqui que está atrapalhando. Mas eu estou chegando. Tô chegando. Tô chegando. Sexto. Sétimo lugar. Sétimo lugar para o jogador azul e vermelho. Vamos pegar outro jogador aqui. O passarinho. O passarinho não chegou. Poxa vida, o passarinho. Pensei que você ia chegar. Vamos ver quantos jogadores sobraram. 17 jogadores. Sem parar. Estou jogando de vermelho e azul. Vamos lá. Corre. Vamos lá. Tem um negócio para pular. Já pulou. Está vindo. Conseguiu pular. Pulou de novo. Quase caiu. Agora foi jogado por fora. Classificado. Por pouco ia cair lá embaixo. Mas como eu já tinha extrapolado o limite de pessoas que iam sair. Então eu consegui ainda ficar. Então temos 11 jogadores que ficaram nessa prova. Passo em falso. Round final. Sau luego. Vamos lá. Tá indo bem, tá indo bem, pulou pro próximo, pulou, pulou de novo, caiu mais uma vez, vai lá, pula, caiu um do azul, ixi, agora ele tá lá embaixo, já deve ter caído várias, mas ele está ficando, vamos ver, tem dez, tem dez, tem dez, ou um chegou, um chegou, não entendi esse um, ah tá, quantos já caíram, caíram dois, putz, ele trampou na minha frente, vamos lá, Conseguiu pular, conseguiu mais um, tá ficando, mais um pouco, vai chegando, vai chegando, caiu lá embaixo, caiu no azul, vamos ver se ele consegue pular aqui, pulou, caiu de volta, iiii, não conseguiu, não foi dessa vez, vamos ver, chegando no, opa, esse aí joga bem, ele pula e se joga pra conseguir mais tempo, Ele é o jogador do, eu não sei que botões são esses, parece tipo um Xbox, né, eu acho que é isso, vamos ver se ele chega em primeiro lugar, e ele caiu, iii, quem ficou em primeiro lugar, tem a definição de quem ganhou? O vermelho ganhou, o vermelho com luvas azuis, parabéns! Deixa o like, compartilha e se inscreva no canal, muito obrigado, vocês são demais, valeu!